Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Lesley aqui no canal Todas Geek pra falar de uma série de terror antológica que tá chegando na Netflix, que é a série do Guilherme Del Toro, que se chama, né, Gabinete de Curiosidades de Guilherme Del Toro. E tudo isso tem muito sentido. Quando eu vi primeiro os trailers, eu falei assim, hum, tá interessante, mas eu achei mais interessante depois que eu assisti e vou explicar aqui pra vocês tudo, tudo, tudo. Então antes, se inscreve no canal, dá o seu like no vídeo, comenta aqui embaixo o que vocês acharam de Gabinete de Curiosidades de Guilherme Del Toro e lembrando, esse vídeo vai ser sem spoiler. Então bora falar dessa série. Primeiramente chama muito a atenção, por quê? Eu especificamente, Lesley falando, sou muito fã do cineasta Guilherme Del Toro. E o Guilherme Del Toro, ele é conhecido por gênero de terror e horror. E mais interessante ainda, é porque nessa série, e é uma série antológica, pra você que não sabe, série antológica é aquela em que ou uma temporada, ela pode ser independente da outra, ou seja, uma temporada inteira com personagens e famílias do mesmo tema, e a próxima temporada, uma história totalmente diferente. São tramas diferentes entre temporadas. Aqui nesse caso, essa série antológica é diferente porque nós temos episódios antológicos, independentes um do outro. Então, óbvio que a gente já tem isso em outras séries, mas fazia um tempo que eu não via isso. E mais interessante ainda, é que quem apresenta esses episódios é o próprio Guilherme Del Toro. Então, você vê a ideia dos pensamentos dele, o jeito como ele introduz a história, é muito legal. E isso faz muito mais sentido quando o próprio cineasta, ele tá ali pra contar pra você essas histórias. E o Guilherme Del Toro, ele é muito conhecido, por conta dos seus filmes, por criar monstros, por exemplo, quando você assiste A Forma d'Água, a gente tem um monstro lá do mar, e o Guilherme, ele ama colocar essas criaturas. Inclusive, A Forma d'Água foi um filme que ganhou o Oscar. E ele é um cara super, super fissurado em terror. E é interessante como essa série vai inovar um pouco, e na verdade não é inovar a palavra, mas na verdade exemplificar em cada episódio, na verdade saíram os dois primeiros, depois vão saindo mais dois e mais dois, esses episódios, cada um mostra o terror e o horror de uma forma. Então, no primeiro episódio, que é o... A Porta 36, o Apartamento 36, não lembro agora, mas ele é baseado em um conto de outro cineasta ou autor, ele vai contar essa história com um tema um pouco diferente. Não é o terror que é só sobrenatural, ele tem uma questão ali que o protagonista, por exemplo, ele é xenofóbico, e vocês assistindo, vocês vão entender, e mistura um pouco do oculto e sobrenatural. No segundo episódio, esse horror também tem um pouco do terror psicológico, e mais relacionado ao pavor. Nós temos os ratos do cemitério, e vocês vão entendendo tudo assistindo. Então, já é interessante como o primeiro episódio já é muito diferente do segundo, e provavelmente será muito diferente do terceiro. Até porque Guilherme Del Toro está colocando várias histórias que ele gosta ali, uma narrativa de oito episódios. E olha só, quando eu estava assistindo, ele já começa falando do primeiro episódio, e mostra ali, unicamente, especificamente, o gabinete. E é por isso que faz total sentido ser apresentado pelo Del Toro, e ser também mostrado e contado um pouco da sua ideia de criar essas histórias e fazer essa produção. Até porque toda história tem um objeto ou algum monstro específico que vai dar aí um start para aquela história. Então, no primeiro, quando ele pega ali a chave, a gente vai entendendo um pouco de toda aquela história do cara que comprou num leilão um monte de objetos ali jogados dentro de um porão, e ele é um cara total xenofóbico, e enfim, vocês vão entendendo assistindo o episódio. Então, o Del Toro vai explicando e tirando as coisas ali do seu gabinete, exatamente como se fosse algo curioso ali, objetos importantes para aguardar, para ele poder contar essa história. Eu, como espectadora, me sinto... Sabe quando você é criança, deita na cama e fala, pai, mãe, conta uma historinha? Eu estou pedindo essa historinha para o Del Toro, então eu acredito que será também uma série que as pessoas vão fomentar, até porque, quando a gente fala de horror, alguns episódios ali, provavelmente, os que têm horror e terror psicológico, serão aqueles episódios que você vai dar uma discutida por ser algo mais interpretativo. E o Del Toro, ele é muito, muito, muito bom em criar esses monstros. Quando eu falei da forma d'água, o monstro ali foi criado em um sonho de quando ele era mais novo, quase que uma criança. Então, acho que a criatividade do Del Toro deixa transparecer aqui nos episódios, mesmo que essas histórias tenham sido retiradas de algum lugar. Então, é uma adaptação da cabeça do Del Toro. Eu acho que é uma série que vocês podem gostar. Já estamos aí no mês de outubro, que nós temos muito terror aí, para a gente poder assistir. E eu acredito que Gabinete de Curiosidades, de Guilherme Del Toro, é, sim, uma série antológica de terror que vai ficar aí para a gente lembrar. E acho que cada história tem, sim, a sua mensagem. Pode ser, eu especificamente, assistir os dois primeiros episódios, tá? Pode ser que tenham histórias que a gente vai falar, que chato. Mas eu tenho certeza que outras pessoas vão gostar da história que você não contou. Essa é a graça de série antológica. Por exemplo, eu posso assistir o episódio 2 sem ter assistido o episódio 1, apesar da gente ter uma grande introdução de Del Toro durante esses oito episódios. Mas, como eles são totalmente independentes um do outro, acho que aí fica muito mais interessante para a galera poder, olha, esse episódio 3, ó, vou mandar ali para o meu amigo que, com certeza, ele vai curtir. Então, isso que é o legal de série antológica. Outro exemplo de série antológica é aqueles lá da Mansão Blay e a Residência Hill. Cada temporada é independente de outra temporada. Aqui, nesse caso, como eu já falei, são os episódios que são independentes. Então, fica aí a minha dica para vocês assistirem Gabinete de Curiosidades de Guilherme Del Toro. Acho muito grande esse nome, mas tudo bem. Gosto muito do cineasta e você que gosta do gênero de terror, fica a minha dica, porque, provavelmente, pelo menos, acho que uns quatro episódios, metade aí dessa série, você vai curtir e você não precisa assistir em uma ordem específica. Se você gosta de uma coisa mais rapidinha, aí, uns 40 minutos, você vai curtir uma história de início, meio e fim e já adianto, né? Às vezes, pode ter uns finais, aí, que você fala cadê o resto ou gostei ou não gostei, mas o importante é que você tenha uma história inteira dentro de um episódio. Me conta aqui nos comentários se vocês vão assistir ou se vocês já assistiram, comenta aqui para a gente poder comentar sobre os episódios, os dois primeiros episódios que foram lançados. Lembrando, o vídeo aqui no canal de segunda a sexta espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau! Tchau!